Música Rogério Mário do Grupo do Irazon, o que você espera de 2010? Um 2010 com muita saúde, paz, muita prosperidade e muito sucesso para essa cidade de Ribeirão Preto, que eu amo muito E que realmente cada vez cresce mais e nos dá muito bruto para cada vez ter uma população melhor e uma cidade muito mais bonita Muito obrigada, feliz ano novo Feliz ano novo para vocês também Música